E hoje eu vou gravar uma das melhores trollagens de 2023 que vocês vão ver na sua vida. Rapaziada, vocês estão ligados, mano, que a minha irmã, o Ador, o Zanella e o Vini, mano, invadiram a minha casa e destruíram tudo. E eu falei pra vocês, mano, que eu ia pegar um... Puta, eu não sei o que eu tenho, eu não sei o que eu tenho, porque eu não sei o que eu tenho. Eu não sei o que eu tenho. Quase o meu. Meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês aqui, mano, no canal do Dau da Morte. É o seguinte, rapaziada, estou com uma cobra aqui, mano, juntinho de mim, tá ligado? Essa é a cobra de estimação do meu amigo Coronado e hoje eu vou gravar uma das melhores trollagens de 2023 que vocês vão ver na sua vida. Rapaziada, vocês estão ligados, mano, que a minha irmã, o Ador, o Zanella e o Vini, mano, invadiram a minha casa e destruíram tudo. E eu falei pra vocês, mano, que eu ia pegar um por um, tá ligado? E é o seguinte, rapaziada, hoje eu vou gravar uma trollagem, mano, com a minha irmã, com a cobra real, mano. Essa cobra aqui é de verdade. Olha isso aqui. Mano, tá bem de manhãzinha e eu vou lá na casa da minha mãe agora e vou acordar a minha irmã com essa cobra. Mano, minha irmã vai ser a primeira pessoa que eu vou trollar, tá ligado? Ó, rapaziada, essa cobra aqui é do Coronado. Coronado? Tá com medo dela? Mano, eu tô com medo dela. Ela tá grande, né? Ela tá muito grande, rapaziada. Faz um tempinho já que o Coronado tem essa cobra. Ele comprou de um viveiro, né? Tipo, é legalizada, rapaziada. Legalizada, documenta no meu nome. Tem até um chip dentro dela, só não sei onde fica. Tem um chip. Na hora que passa o bip nela, assim, aparece tudo o meu nome. Aparece o nome do Coronado. Tipo, ela não é uma cobra de mato, tá, rapaziada? Ela é uma cobra legalizada. Ela vive num aquário aqui dentro de casa. O Coronado trata dela tudo certinho. E o mais importante, ela não é peçonhenta. Ela não tem veneno. Se ela chegar a dar o bote, que ela coloca, né? As presas. As presas dela na nossa pele, ela não tem veneno. Então ela não vai fazer nenhum mal. Mas ela nunca, nunca, nunca deu um bote. Mas nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Eu sei que se ela morder, não tem veneno. E não, tipo, não precisa nem ir pro hospital, tá ligado? Nossa, você fazia dois furinhos ali e já era. Mas não tem veneno. Mano, ela é muito massa que ela segura realmente, mano. É um bagulho muito louco. O rabinho dela tá, mano, apertando o meu braço. Ela dá uma chave de braço, né? É, ela tá apertando. Uma chave de cobra. E ela quer dar um oi pra vocês. Deixa o like, rapaziada. Então, rapaziada, o que eu vou fazer hoje, mano? Eu vou trollar minha irmã com essa cobra real. Porque eu falei que ia pegar um por um, tá ligado? E é o seguinte, a minha irmã, ela não tem medo de cobra, gente. Ela tem pavor de cobra. Pavor. Só que eu falei que eu não vou pegar leve com ninguém. Mano, a minha irmã tem, tipo, a liberdade de vir aqui em casa, tá ligado? Quando ela quiser. Tipo, ela tem... Ela pode chegar na portaria e falar, ah, sou irmã do Léo, pode entrar. Só que ela fazendo isso, ela trouxe aquele bando de... Salafrários. Marginais, salafrários, tá ligado? Pro meu quarto, eles rasgaram um monte de coisa minha, estragaram um monte de coisa minha. E o Vini, aquele dentuço, salafrário, tá com a minha placa de 100 mil inscritos. E eu vou deixar ele por último. Porque vocês não sabem o que eu vou fazer com ele, mano. Eu tô mirabulando uma ideia nervosa pra fazer com ele. Aí, mano, chega de enrolação. Vamos levar essa cobra aqui lá pra casa da minha mãe. E eu vou acordar minha irmã com essa cobra aqui, rapaziada. É bem cedinho. E minha irmã costuma acordar lá pela meio-dia mesmo. Pô, todas as trolades que eu fiz com essa cobra, a pessoa chorou, mano. Sério? Chorou. Nossa, meu irmão. Juro do bug da vida. Tomara. Rapaziada, deixa o like, porque esse tipo de trollagem, mano, é, mano, extraordinária. Quem tem uma cobra pra gravar uma trollagem dele? Então. Mano, nós tá com uma cobra aqui real, rapaziada. Então já deixa o likezão. E não se esqueça de se inscrever no canal, que esse ano a gente vai bater 7 milhão de inscritos. É, isso. Desgruda você de mim, que é mais fácil do que eu te tirar. Quero ver ela surtar. Surtou. Mostrou, ela tá gigante, ela não cabia nessa cara. Fica aqui, paradinho. Esse foi o primeiro aquário dela, mano. Esse aqui é o primeiro aquário, e o Colsonato já trocou de armário, de aquário 3 vezes. Já, porque ela não pode crescer. Mano, ela não cabia aqui, ela cabia aqui certinho, olha isso, não cabe mais. Não. Ela não consegue ficar esticada. É, antes ela ficava. Doce, tá muito grande. Bora? Bora. Eu acho que a única pessoa que vai gostar desse bicho aqui, é meu irmão, tá ligado? Porque o meu irmão é apaixonado por animais. Deixa eu tirar esse aqui. Olha, pessoal, foge. Olha, ela tá muito grande, velho, olha isso. Mano, tá muito grande. Olha isso, ela tá larga pros lados. Vem cá. Mano. E agora, rapaziada? Vou fazer ela enrolar na minha mão aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Sai! Mano, eu tenho medo quando ela faz cinco vezes, que parece que ela vai dar um bote. Ué. Estas fios, quero ver, quero ver. Tchau. Felipe. Oi. Cadê o seu irmão? Não é assim, meu menino. Deixa eu perguntar uma coisa. Você tem medo disso aqui? Ah, não. Acho que é outra coisa. Amém, rapaziada, meu irmão não tem medo. Mas a minha mãe, a mãe tem, né? Acho que ela tem. E ele, tudo? Acho que eu tenho, não vai discordando. É assim, muito massa. Meu irmão não tem, mas eu já sabia. Ai, ai, ai. Ai, ai. O que é a mente da minha mão? Ô, mãe. Adivinha o que que tem na minha mão? Oi. Oi. Nossa, cheiro de pão de queijo? Hum, gostoso. Não, pão de queijo. Adivinha o que que tem na minha mão? Dinheiro. Não. O que que eu tenho medo? Não. É um presente pra Letícia. O que que você gosta? Puta, não. Eu não tenho medo. Eu nem cheguei porque eu não ia dizer assim. Eu sei. Calma, né? Mentira. Calma. A Letícia vai. Calma, deixa eu respirar. Eu nem tenho medo. Eu não tenho medo dele. Não, Leonardo, não é assim. Ela tá com a ligunha de fora. Fala abaixo. Vai que Letícia acorda. Calma, Letícia. Meu Deus do céu. Tadinha. Pega aí. Calma. Não deixa a impressão. Não pega assim. Calma, Leonardo. Deixa eu pegar. Será que Letícia vai? A Letícia vai acordar. Eu tô gritando. Será que Letícia vai? Nossa. Pega, Letícia. Pega, pega você. Calma, deixa eu respirar. Eu tô gritando. Vai aqui, calma. Tá. Você tá com a impressão. Calma. Vamos, você vai caindo. Vamos, você vai caindo. Oi, Yuri. Para. Coitadinha. Coitado. Você tá com a impressão. Como me importou. Eu sei que ela é coisinha. Segura. Meu, que su... Ela não quer nem comigo. Vai. Tá. Ai, calma. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Nossa, ela tá pesada. Ela tá grande. Nossa. Legal, né? Meu, você não vai fazer isso que Letícia. Vou. E aí, vamos lá. Rapaziada, é a grande dona. Eu me canso. Já fiquei coitada. Ela. Pera, meu Deus do céu. Não, 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 meu Deus do céu. Tá bom, tá bom? Isso é muito bom. Tá bom? Tá bom? Qualzinho aqui é já? Falei. Fechou essa senhora, isso? O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é? O que é 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 Eu só não fiquei perto. Não, segura. Vai, toma. Segura. Segura. Só segura. Não derruba. Não derruba. Deixa eu colocar em você. Eu coloco em você. Não. Deixa eu colocar em você. Eu vou colocar aqui no colo. Calma do meu sermão. Você vai derrubar. Calma do meu sermão, Léo. Deixa eu colocar em você. Peraí, do meu sermão. Peraí. Peraí. É do meu sermão. Ela tá branca. Peraí, vai. Quem te deu a permissão de você entrar no meu quarto junto com aquele moleque? Tá bom, deixa eu pegar. Hein? Ela não tá nem lembrando o que ela fez. Você lembra o que você fez? Você lembra o que você fez? Você lembra? Você entrou no quarto com o moleque e rasgou minhas roupas? Calma, meu amor. Eu não lembro, cara. Tó. Segura. Calma, calma, calma. Segura. Eu sei segurar o meu corpo, mas eu não sei. Pronto. Jovem. Vai, vai, vai. Segura. Peraí. 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 Toma. Segura. Deixa eu no chão um pouquinho. Não, no chão não. Você já derrubou ela. Tá, daí eu seguro, solta. Vão pra cama. Eu seguro na cama. Ai. Você não... Ó, Letícia, eu não vou falar nada pra você, viu? Isso aqui é por você... Tá bem, bebê. Ela não sabe nem o que aconteceu. Ela tava no alto, depois que eu ia no chão. Ó, eu vou colocar aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver ela. Tá, segura, então. Não, mas deixa ela ali, eu pego ela ali. Então pega aqui. Olha isso, que estranha. Ela tá tudo isoladinha. Você lembra o que você fez? Eu lembro. Por que você levou aqueles moleques lá pra casa? Ele, não, lhe explicar como que foi. Não foi nada, não. Falei assim. Vai explicando. Vai explicando. Explica. Não, mas é... Explica. Eu vou explicando. Foi o seguinte. Os moleques chegaram aqui em casa? Fala. Os moleques chegaram aqui em casa? Aí o... Aí o Vini chegou em mim falando assim. Ai, que linguinha. O que o Vini falou? O Vini falou, ai, que linguinha. Ai, eu... Chega. Eu vou falar. Fala. Tchau. E aí? Eu vou falar. Zamba. Então fala. Então eu falo. Calma. Vai. Buzinho. Eu fui. Não posso nem falar. Deixa eu se tranquilar. Desotadas. Vai ter que eu não consigo nem falar. Eu não. Eu, Vini. Socorreu. O Vini chegou em casa. Mano, eu sabia que minha irmã tinha meio de cobra. Não tá grudando até agora Sozinha Lembrando Rapaziada, a cedulagem foi nervosa Mano, será que ela tem osso? Porque ela cai no chão, moço Acho que não tem osso, não Acho que tem osso Será? Mas que é só cartilagem e músculo Sei lá se tem osso, não tem Ela não tem osso não, porque ela é invertebrada, caralho É verdade Pode ser burro Estudou geografia não? Ô, meninzinho, dá uma voltinha, vai Dá um pinhão nos pelo Deixa ela se desistir Na hora que passa a mão nela, gente, ela quer andar Ela fica com gosquinha Coitada, que bicho Bom, rapaziadinha, então Esse foi o vídeo de hoje Mano, foi muito massa Quer subir? Não pare, hein Mano, essa cobra aqui, eu juro É sensacional, rapaziada De verdade mesmo Você viu que ela é uma cobra bem gancinha Que a gente pegou ela, correu a dar minha irmã com ela E ela não deu nenhum bote Se fosse eu ia dar um bote É, com certeza Mas, mano, ela é bem de boinha Pra você que tem medo de cobra, gente Eu sei que é um medo necessário, né Porque a gente não conhece nada de cobra Pra gente, todas as cobras são venenosas Mas essa de boia aqui Ela não é venenosa, tá? Nem pode ser viva com a cobra venenosa no Brasil É, nem pode Mano, ela é muito massa E essa cobra, gente É uma de boia Então ela cresce, tipo Um metro, dois metros Que dois metros? É três metros e meio Não, mais ainda Muito, mano Muito, gigante Nessis, eu venho da chapa A rapazada aqui Ela tá trancada até agora Ah Ó, você vai me explicar certinho, vai É sem cobra Tá bom Eu te conheço Não, eu tô sem Sem cobra Sem cobra Já pensou que eu coloco a cabeça da bicha e ela fecha Não Você se cortou? Deixa eu ver Eu não tô Eu não vou colocar a cobra na cabeça A cabeça dela na porta, não Deixa eu ver Você juro? Juro Juro Pela mãe? Pela mãe Ah, dá pra morrer Eu não vou colocar, Zé Abre aí Eu não vou Eu não vou Eu não vou Tira a boca aqui Eu não vou Tá aqui atrás Eu não vou pôr Eu não vou pôr Que corte Não vou pôr Eu não vou pôr Mas eu não vou pôr Aqui, ela não vou colocar ela aqui, no meio Tá, eu vou conversar de assim Vai, deixa eu ver isso aí Não vai colocar, não vai colocar não Eu não vou colocar, deixa eu ver o que aconteceu com você Mostra a mão Ó, ó, essa cobra aí Eu não vou pôr Vamos ver Cortou Mas não foi a cobra que fez isso, né? Não, não foi, eu acho que foi minha unha Opa, a unha Posso colocar na sua mão? Não Eu posso colocar? Aí você perde o medo Tá, mas no meu quarto Eu deixei no lugar fixo Então vamos lá em baixo Vem Mano, que bicho estrói Aqui, olha Olha aqui, meu porco Aqui, Tito, ó Só que você não tenha medo Tá Tá? Tá Deixa aí, eu pego Tá Vamos ver Vai passar na mão Ela não dá bote, confia Ela não dá bote Você tem medo de cobra por quê? Dela picar? Não sei ela que eu pico pra minha vida Mãe, ela me aperta, cara? É, ela aperta Não solta ela, Letícia Você já derrubou ela no chão Tadinha Ela é um bichinho Um cachorro É, um cachorro Um cachorro Um cumprido Se você jogar o bichinho, ela pega Ela pega Ela derrola ele Mano, que estranha, mas... É, vou Que ela quer em você? Que eu não taco ela no chão Mano, você pega ela, cara Segura Ela que enrola em você Você é um galho, você tem que entender É, você é um galho Fica parada assim, ó Aí ela enrola Ela vai querendo subir, vai Pega você Calma, deixa eu ali Eu pego ali Não, pega com o dedo Coloca o braço aí Eu pego ela ali Coloca o braço Se ela vir em mim, eu vou tacar ela? Eu vou tacar no C? Vai Deixa que eu pegue Coloca em cima da cama Vai Não, segura Isso, não derruba Segura Segura Não, não, não solta ela não Ela não vai picar Vai embora Vai acordar Vai tomar banho fedida Rapaziada, vou deixando esse vídeo por aqui Se você gostou Deixa o like, mano Essa cobra aqui é sensacional Se você quer mais vídeo com ela Mano, deixa nos comentários Que a próxima vez que eu vier aqui Eu vou colocá-la na piscina Ela pode? Pode Ela pode? É isso, gente Já me brinca Se você gostou, deixa o like Valeu, falou aí Uuuu Rapaziada, olha a cobra Deu cagando No quarto da minha irmã Olha isso, véi Ela caga em mídia Ao mesmo tempo Tipo, tira print, tá ligado? Olha ela Me guarda Que bojo Credo Também depois de ter chacoalhado ela E rodado E bagos loucos Então, revira a volta Nela Valeu vocês Um belozinho Deu cagando Rude Obrigado.